E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui, eu vou ver mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui, eu estou com a Imperium LL versão 16, galera Essa run aqui tá bem boa, assim, mais ou menos, né? Ela é Android 5.0.1, totalmente tematizada com o Marshmallow do celular Samsung Deodexada, zipalignada, roteada com o SuperSul mais recente Buzzy Box, Aroma Installer e mais um monte de outras coisas que você pode encontrar nessa run, beleza? Essa run aqui tem a opção de... opção não, né? A compatibilidade com velhos bootloaders, ou seja, você não vai precisar instalar nenhum zip por... Nenhum zip, nenhuma coisa por Odin Mas se você tiver problemas de sinal igual eu tive, você vai ter que instalar o PG1 Odin e o PG1 Bootloader, beleza? Você vai precisar instalar eles pelo Odin se você tiver problemas com a internet no seu... Internet não, com a rede móvel do seu celular, beleza? Mas fora isso, tá tudo boa O AnTuTu dela foi um pouquinho baixo do esperado Porque ela tirou um pouquinho menos que a Lolliron e um pouquinho menos que a... Que a Tor 1.5 e aqui ó... 30.995, beleza? Multiplica aqui Pra vocês verem, 3D... É, deixa eu focar, né? Por favor 3D, 4.980 O X, que é User Experience, 8.520 CPU, 12.661 RAM, 4.834 A RAM dela não é tão boa assim quanto as outras fons E o Geekbench não tá aparecendo aí na tela pra vocês, né? A RAM do AnTuTu dela não foi tão boa assim quanto as outras fons Mas ela dá pro gasto ainda, beleza? É... Essa ROM aqui tá com o Google Tá com o Dropbox Tá com o gravador de voz incrível da Samsung E outras coisas É... Tipo atualizações outra Imperium Settings ST Tweaks E o gerenciador inteligente aí Pra você gerenciar suas coisas E uma coisa dessa ROM aqui Que a bateria está incrível, galera Eu tô usando essa bateria aqui Ela tá muito boa Agora não vai aparecer, né? Porque eu acabei de recarregar É... A bateria pra gravar esse vídeo Mas não vai aparecer, beleza? Tem também aquele otimizador de aplicativos Que você pode otimizar os aplicativos que você selecionar Tem também essa carga... Essa carga de bateria restante Que é pra exibir a energia na barra de status Beleza? Temos também aquele music player novinho da Samsung, beleza? Que é aquele lá que quando você bota uma música aqui pra tocar Deixa eu pôr aqui de novo uma música sem voz aqui, ó E eu vou ligar ele aqui de novo E vai aparecer o... Coisa tudo aqui bonitinho pra vocês, beleza? Depois se você apertar voltar Ou apertar de novo o botão de ligar Que vai aparecer na sua tela de bloqueio normal, beleza? Testei o Robocop, Frontline 2 Need for Speed Most Wanted De Pokémon GO E todos rodando de boa E... Mano, tá muito incrível essa... Essa ROM, beleza? YouTube É... Nas ROMs a USP É... Se é no Gmod 6.0 YouTube tá travando, não tá? Então nessa ROM aqui não tá travando no 1080p E nem no 700... E... Nem no 720fps, beleza? 60fps, né? 720p E 60fps Não tá travando essa ROM, beleza? A câmera dela é a padrão do S4, beleza? Vocês podem ver aqui, ó Aquela câmera padrãozinha E mano... Ela tá HD Tem um monte de tweak de performance De memória De memória Tem tweak de... RAM Tweak de internet 3G, 4G E você pode selecionar um monte de coisa, beleza? A loja de temas tá funcionando aqui de boa, beleza? Tem esses 6 temas aqui pra você instalar Eu tô usando esse Galaxy Note M e MTM Você também pode usar o tema do Galaxy C6 Samsung básico Ou então a gente pode pesquisar mais na loja de temas que é a Galaxy Apps, beleza? Mas você vai precisar instalar a Galaxy Apps Quando você estiver instalando ele no Aron, beleza? Tem também suporte ao Exposed Tem também suporte pro Viper for Android, beleza? Que eu tô usando aqui no caso, né? Ah... Você também tem o ST Tweaks Pra você configurar as suas coisas de... Performance... De... Escalonador do CPU Hot Plug MSM Thermal GPU Charge Legend Gama Control IO Sound Control MISC E Extras, beleza? Você pode configurar tudo isso aí na sua ROM Tem também atualizações outra Que assim que chegar uma atualização nova Vai chegar nesse... Nesse... Nesse negocinho aqui, beleza? Donnie Você só clica aqui e ele vai carregar uma atualização Se tiver, né? Beleza? Ah... Não tem muita coisa pra falar dessa ROM É... Ela é na ROM Installer Então você vai poder selecionar os aplicativos que você quer Instalar nessa ROM Ah... E se você preferir não instalar nenhum aplicativo Só vai vir um Dropbox Maps Gmail O Google E... Esses outros apps aqui que eu falei em cima, beleza? Impair um settings aqui pra vocês verem Também tem o... Faster GPS Added Way Android System Info Que dá uma informação geral do seu Android Tudo bonitinho pra vocês Aqui, ó... Dashboard System Tasks Apps E os logs que criou aqui do seu Android, beleza? Temos também o... Favorite Apps Que é a S5 Toolbox Que você pode ativar ou desativar se você quiser E o menuzinho é... Marshmallow Marshmallow Android N do... É... Galaxy Note 7 Galaxy S7 Galaxy... S7 Plus, beleza? S7 Edge, beleza? É isso que tem nessa ROM, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ah... Confere como instalar essa ROM aí na descrição, beleza? Ah... Compartilha, adiciona esse vídeo aos seus favoritos Se inscreve, deixa o seu like E é isso, galera Valeu, falou Tchau Vadim Live Oh... Be35